Agora tem gente que comete crimes em outros estados e pensa que vai conseguir ficar escondido da polícia aqui em Santa Catarina. Mas não é isso que acontece. Veja na reportagem que eu fiz hoje à tarde na DEIC com o nosso Roberto Mota o que aconteceu com esse foragido do Rio Grande do Sul. Linecã Barbosa Machado tem 20 anos de idade. Ele veio do Rio Grande do Sul e de acordo com a Polícia Civil de Santa Catarina estava aqui já há cerca de um ano e meio. Atualmente morava na região do Rio Vermelho, norte da ilha. Local onde os policiais da Draco, junto com a Delegacia de Homicídios lá de Santa Maria, no Rio Grande do Sul cumpriram o mandado de prisão em desfavor do Linecã. Agora, delegado Joca, quais os crimes que ele cometeu no Rio Grande do Sul que vocês receberam a informação? Então, Zanotto, a equipe foi procurada aqui pela equipe da DHPP lá do Rio Grande do Sul, de Santa Maria. Eles nos informaram que esse indivíduo estava com dois mandados de prisão preventiva em abertos e ele estaria envolvido em pelo menos três homicídios lá na cidade deles. Então, nós formamos aqui um grupo em conjunto com o pessoal de Santa Maria. Iniciamos a diligência ontem no início da tarde lá na região norte da ilha e no final do dia, ali por volta das 18h30. Esse indivíduo foi localizado, voltando para a residência onde ele estaria morando, foi abordado e preso na rua ainda. Agora, delegado, além desses crimes que ele cometeu lá no estado gaúcho, há alguma suspeita do envolvimento dele com algum crime aqui em Santa Catarina ou ainda não? Não. O que a gente conseguiu apurar é que realmente ele só estava aqui escondido, já cerca de um ano e meio. Estava, inclusive, com uma ocupação lícita ali, cuidando de animais ali no norte da ilha. Ele era cuidador de alguns cavalos ali e não estava envolvido com o crime, muito embora as acusações que pesem contra ele lá no estado, lá sejam de envolvimento com facção criminosa daquele estado do Rio Grande do Sul e também participação em pelo menos três homicídios lá na cidade natal dele.